Santucci, estamos encerrando o primeiro semestre. Quais foram as principais tendências dos mercados globais nesse período? Foram três, Pathy. A elevação da curva futura de juros americana, a alta das bolsas e a força do dólar americano. Perfeito. Vamos explorar mais sobre esse tema neste episódio do Offshore Connection. Bem-vindo, Santucci. Bem-vindo, João. Mais um episódio do Offshore Connection. Vamos começar explorando um pouco desses temas que a gente trouxe do semestre. João, fala um pouquinho sobre o que explica a força do dólar. Olha, Pathy, são três fatores que explicam isso. Em primeiro lugar, uma divergência em termos de política monetária e expectativas. A gente começou o ano, o mercado precificava sete cortes de 25 bens no Fed ao longo do ano, começando em março. Isso foi revisado, os dados de inflação vieram muito mais altos de janeiro a março e o mercado jogou para menos de dois cortes no ano. Então, significa, na verdade, um carrego maior para o dólar. Junto com isso, a gente teve outros bancos centrais começando cortes de juros já no primeiro semestre. Então, a gente viu a Suíça, que já cortou duas vezes, a gente viu a Suécia, que já cortou uma vez, o Banco Central Europeu cortou uma vez, o Banco do Canadá também. Então, você tem menos carrego, menos juros oferecidos por esses bancos centrais, enquanto que o Fed é a expectativa de juros altos por mais tempo. Então, isso é um fator que claramente explica a força do dólar nesse período. O segundo ponto, e ele não é novo, a gente continua a ver um certo excepcionalismo do crescimento americano. A economia americana continua a crescer mais do que os pares dos países desenvolvidos. Isso, claro, que atrai capital. O crescimento arrefeceu. A gente viu, nesse primeiro trimestre, um crescimento de 1,4% do PIB. No final do ano passado, estava crescendo mais do que 3%. Então, teve um arrefecimento, a gente está esperando 2,1% para esse segundo trimestre, mas, ainda assim, é muito mais alto do que os pares. Então, isso também ajuda a manter o dólar mais forte. E um terceiro ponto, que não é menos importante, é que esse diferencial de crescimento também se traduz em termos de Bolsa, porque, na verdade, a Bolsa americana também tem oferecido mais crescimento via tecnologia, inteligência artificial, que é um tema que não está tão presente em outras Bolsas. Então, isso também acaba atraindo capital para os Estados Unidos. Perfeito. Bom, frente a esse cenário, o que a gente teve e como navegar nos nossos portfólios? Perfeito, Pathy. Eles estavam muito alinhados com esse cenário que o João desenhou. Na verdade, a gente havia identificado, desde ali, do início da alta dos juros, que acabaram sendo globais, que os Estados Unidos poderiam estar melhor posicionados do que as outras regiões. Então, a gente direcionou nossos portfólios geograficamente para os Estados Unidos. Na parte de renda fixa, a gente imaginava que, sendo um único banco central de uma economia tão dinâmica, os Estados Unidos poderiam ir mais longe, mais rapidamente, e acabou, o que foi a surpresa, acho que, de todos, é a resiliência da economia americana. Então, como é que a gente se posicionou? Principalmente nesse primeiro semestre, a gente colheu muitos frutos de estar na renda fixa, utilizando, primeiro, papéis ligados à inflação, as TIPS, que oferecem juros reais acima de 2%, chegaram a bater 3%. Nós ficamos, inicialmente, concentrados em papéis classificados como grau de investimento nos Estados Unidos. E, no final do segundo trimestre, a gente migrou parte do risco de mercados emergentes para high yield, ativos de mais risco dentro dos Estados Unidos, através de uma diversificação grande. Então, esse yield que está ali embutido ainda está entre 7,5% e 8%, enquanto parte do mercado emergente mais nos 6,5%. Então, foi um carrego interessante na renda fixa. E nossa gestão ativa de duração, que a gente chama de duration, da renda fixa também foi muito apropriada. Ali no final do ano passado, início deste ano, o João mencionou, o mercado estava muito otimista com relação ao número de cortes que o FED poderia ter agora em 2024. A gente achou que naquele momento era muito, a gente reduziu a duração média dos portfólios, e esse movimento de abertura de juros nos deu a possibilidade de voltar a colocar dinheiro para funcionar com yields, com retornos maiores. Então, isso foi muito bom para bater os benchmarks da renda fixa. Na renda variável, o João mencionou também sobre o crescimento da economia americana. O mercado de renda variável dos Estados Unidos está liderando esse tema de inteligência artificial. E a gente fez um, olhando globalmente, a gente concentrou as nossas alocações mais nos Estados Unidos, em prejuízo de Europa e Ásia. Então, beneficiando os Estados Unidos como região, e beneficiando esse setor que a gente chama de qualidade, mas é qualidade em empresas que têm um fluxo de caixa positivo, ou elas são resilientes a uma taxa de juros alta, elas não precisam, a mercado, tomar dinheiro para fazer investimentos, elas são geradoras e têm muito caixa. Isso é o que a gente chama de crescimento com qualidade, quality growth. Então, esse desvio tático, essa alocação a mais do que os níveis neutros, estratégicos, gerou um bom, ótimo resultado nas nossas carteiras. Perfeito. Então, os portfólios navegaram bem esse cenário, a gente estava preparado, acho que a gente acabou mapeando muito bem quais eram os temas. Agora, João, o que passam a ser os temas para o segundo semestre? A gente vê mudanças? Olha, eu ainda estou vendo, Pathy, um cenário de dólar forte à frente. Talvez não muito mais forte do que a gente já viu, acho que boa parte do movimento já ficou para trás, mas ele tende a ficar forte. A gente até espera que o FED comece um ciclo de corte de juros, provavelmente em setembro, mas, enfim, os outros bancos centrais também estão cortando. Então, não necessariamente o diferencial de juros vai se comprimir, porque tu não deve cortar mais ou menos o mesmo ritmo, que é um ritmo cauteloso. Então, os Estados Unidos ainda devem continuar pagando juros mais altos que os outros. A gente vê alguma acomodação de crescimento, mas ainda um crescimento mais alto do que em outras partes do mundo. Isso também tende a manter o dólar relativamente bem posicionado globalmente. E, claro, tem temas também políticos, por exemplo, a eleição na França agora, nesse final de junho, início de julho, que podem trazer um governo de extrema direita que preocupa um pouco não só na questão de integração europeia, mas também na questão fiscal. Eles têm propostas de expansão fiscal que se chocam contra as regras da Europa. Isso pode trazer um aumento de incerteza na própria zona do euro. E, sem falar, na própria eleição americana, que pode trazer também um prêmio de risco em diversos aspectos que pode, na nossa visão, favorecer o dólar. Questões de tarifas, questões de contenção de imigração, tudo isso pode trazer um dólar mais forte também. Perfeito. Olhando esse cenário, Santucci, a gente viu, no primeiro semestre, a Bolsa Americana teve um retorno muito ligado com esse tema de tecnologia. A gente fala aqui das Magnífica Sete. O que a gente vê? Esse retorno, ele já foi capturado? Ou a gente vê mais espaço para a Bolsa Americana andar frente ao cenário e ir olhando esse tema? Ótimo ponto, Partia. É uma coisa que a gente é muito questionado para os nossos clientes e o que a gente faz exercício diariamente. O que a gente entende é que, talvez, esse tema da inteligência artificial, ele é um tema que vai ficar na sociedade, ele vai trazer ganhos de produtividade, ele é um tema que não é uma bolha, na nossa opinião. De fato, ele vai permear a economia. Mas, talvez, algumas empresas estejam já bastante, talvez, incorporando surpresas de receita bastante agressivas e, talvez, não dê para manter o mesmo ritmo que a gente viu nos últimos 24 meses. O que a gente imagina é... Vamos falar das cinco magníficas, não as sete. As maiores empresas que representam, que estão lá dentro do S&P 500, se pegar a Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon e Meta, elas representam mais ou menos 25% do S&P. O S&P tem mais ou menos 44 trilhões de market cap. As empresas são muito importantes no peso. A pior delas subiu 11% esse ano. A melhor, mais de 150%. Então, talvez, as outras 495 empresas que ficaram um pouco para trás, ou alguns setores, podem fazer uma... Então, talvez, um desempenho bom, elas ficaram um pouco para trás. O que a gente tem feito é reduzir um pouco a intensidade da nossa alocação nesses temas de tecnologia da informação. A gente segue otimista com o tema e com o setor, mas está reduzindo um pouco a intensidade que está expressado nos portfólios. Mas a gente segue bastante construtivo com o setor de saúde, que ficou razoavelmente atrasado em termos de desempenho nos últimos 12 meses, e parte de financeira, financials, que a gente chama. Então, bancos de ótima qualidade, empresas financeiras, mas não bancos, podem se beneficiar desse segundo momento e segundo semestre até os próximos 12 meses. Principalmente se a gente tiver um ambiente que a inflação ainda demore um pouco para convergir para o centro da meta. Se ela ficar um pouco mais alta, principalmente empresas de cartão de crédito, etc., elas acabam incorporando ou tendo nas suas receitas um gasto nominal e não um real. Então, um juro um pouco mais alto ajuda as TIPS lá na renda fixa, ajuda esse tipo de papel. Então, olhando à frente, a gente fez esse ligeiro ajuste de beneficiar a outra parte da S&P que não as cinco maiores, a despeito de ter esse investimento ali. E olhando da parte de renda fixa e câmbio, renda fixa, novamente, o diferencial de juros americanos versus Europa e Ásia segue muito positivo. O juro real segue acima de 2%. E a parte de atividade, a gente está vendo alguns sinais de arrefecimento, mas a gente não vislumbra uma recessão. Talvez esse soft landing seja ainda o cenário base. Então, ainda esse raio do americano é uma subclasse de renda fixa que a gente tem também explorado. E o dólar deve se manter um pouco mais forte. Então, seguimos praticamente concentrados em Estados Unidos por um período ainda que a gente consegue, olhando à frente, tende a ser o local dominante em termos de destino dos investimentos globais que a gente faz para os nossos clientes. Perfeito. Então, a gente teve um protagonismo dos Estados Unidos nos portfólios no primeiro semestre que tende a continuar no segundo semestre e ainda uma janela de oportunidade de alocação, tanto em renda fixa quanto em renda variável, muito atrativa. É isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está vendo essa força do dólar global mostra e educa que é sempre importante estar fazendo essa diversificação. E a gente ainda vê, a gente não acha que o trem já foi, ao contrário. A gente ainda vê um ótimo momento para continuar investindo ou começar a investir globalmente através de uma gestão ativa. Existe essa fonte de crescimento nos Estados Unidos. Tradicionalmente, no ambiente em que os bancos centrais do mundo estão alinhados cortando juros, seria um ambiente de mais propensão a tomar risco. Tradicionalmente, os gestores globais iam buscar um mercado emergente. Neste ciclo, a gente está vendo os Estados Unidos capturando esse crescimento via mercado de bolsa e tendo retornos interessantes, reais e nominais. Então, talvez seja um ciclo que o dinheiro, num primeiro momento, fique concentrado nos Estados Unidos e talvez mais à frente ele migre. Mas, então, nos próximos 12 a 24 meses, os Estados Unidos sigam com protagonismo. E outra coisa, a questão de eleições ou uma instabilidade política também pode trazer um medo de ir para as economias não tão sólidas. Então, mais um ponto para a gente manter esse desvio aos Estados Unidos, juros real, ativos de alta qualidade que estão trazendo bons retornos. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Scandiusi. Obrigada, Santucci. Até o próximo episódio do Offshore Connection. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima.